Carvalho, ajeita aqui o trigo leonino, toca o curto para Campbell, agora deixa de se antecipar, recubera a Iabda, está a fazer um grande jogo também a Iabda e agora a falta de Campbell. Agora, intensidade a mais do Costa Ricanha, uma falta sobre André de Souza, o árbitro Tiago Martins, a assinalar um livre a favor da formação do Restelo, bem junto ao banco. Olha, vai ser, vai ser, vai ser, já está! Já está! É do Chaves! Gol! É Fábio Martins, depois de um remate da direita de Perdigão ter sido defendido para a frente por Moreira, Fábio Martins, melhor que toda a defensiva Canarinha, aparece ao segundo posto e deixa lá para adentro para inaugurar o marcador. É a fina eu a dizer que o Chaves... ... ... ... Obrigado.